E sejam todos muito bem-vindos galera mais um vídeo do canal e hoje que ele para o simulatório dezenove estamos sendo o nosso episódio 149 galera aqui da nossa série do mapa sul do brasil e galera temos aí com mais um episódio top da nossa série para vocês hoje temos aí galera continuando o nosso carregamento aqui da nossas bebidas nossa famosa vodka aqui né nossa produção frenética aqui galera na nossa fábrica olha aí a quantidade que já produziu galera você tá maluco produziu muita coisa né bom é claro a gente deu aquela avançada no tempo monstro aí né a gente avançou dois dias para três dias tá galera praticamente três dias produziu tudo isso aí então é muita coisa que produz aí por três dias de vodka beleza no último episódio a gente começou o carregamento aí dos paletes né comprou nosso 8030 aqui também para fazer esse carregamento né galera e também a gente finalizou a colheita do surdo para quem não assistiu o episódio de ontem beleza bom hoje o episódio vai ser um pouco mais vendendo mesmo tá galera acabou que com avanço que eu fiz no episódio de ontem no finalzinho para mostrar para vocês como é que era a produção acabou que o preço deu uma baixada tá eu abaixado o preço aí da vodka mas assim tá bem alto preço ainda tá já vou mostrar para vocês aqui bem rapidão aí ó eu vou enfrentando galera porque senão quem sabe né eu derrubo tudo né galera o preço da 2 a 3 3215 tá com preço bem bom ainda aí tá galera próxima fábrica na minha opinião fábrica de linha em começar a trabalhar com as ovelhas galera fábrica de linha dá muita grana quase 6 mil galera bastante coisa né bastante mesmo gurizada pensa gente lucra quase 30 mil euros por paleta galera para vocês terem uma ideia com a linha é claro vai vim cerveja essas coisas né choque também a gente vai produzir aí tem muita coisa para vir aí para a série né galera quero agradecer a vocês inscritos pelo apoio que vocês estão dando para a série aí tá agradecer do fundo meu coração mesmo e continuem assim apoiando eu vou continuar tentando trazer o conteúdo da hora aqui para vocês já que vocês apoiaram as fábricas eu vou agarrar essa oportunidade de mão cheia né galera a trazer vídeos bons para vocês a pegar aqui beleza e devagarinho a gente vai treinando um pouco mais com o e com o efe lé aqui galera tenta que ele não aprendi todos esses anos que jogo para mim e agora vou aprender a usar e felon e pois é o rio e lúdida beleza galera eu sempre subo aqui dá aquela arrumadinha com a mão né porque e se eu for esperar por mim arrumar bem arrumadinho com o efe lé galera foi meio complicado né e tem mais três paleta inteiro aqui ó pegar eles nossa senhora e aí e aí imagina essas caixas de vidro esses as caixas de vidro não as as coisas dentro de vidro galera quebrou tudo né eu ria não tem paciência para trabalhar com fm né o meu pai mano é um pouco bugado a questão de do palete para colocar em cima do outro e aí e aí vai cair aí beleza aí a daí não fique aí né gurizada galera vou dizer para vocês não é fácil eu vou descarregar tudo isso aqui vai ser não cansa viu vou dizer para vocês eu vou dizer para vocês hein e olha ali galera ó tá produzindo mais um palete né o bebê ou tá nós beleza galera fechou o brique aqui e mais para frente vou ver para construir um barracãozinho galera só para deixar esse trator aqui bom eu posso colocar ele aí dentro né vocês viram que colocou mais uma caixinha lá de coisa galera devagarinho vai completando né nossa senhora beleza galera fechou o brix bora dar uma arrumada aqui aí arrumou esse bora arrumar esse outro aqui também arrumar eita nós feed player às vezes dá umas bugadona vai a 600 por hora que é de levantar para que a pau do toco olha aí galera ó passando a cinta aqui fechou a gurizada fechou fechou e aí esse aqui ou 19 ou 19 não é igual 22 né que a mostra ali a tem tantos mil litros né a galera tem que tirar aquela print né olha aí ó e ela printosa fazer nossa bela capa de vídeo né porque senão depois quem que fica sem capa de vídeo pois é né ó uma print diferente galera ó se eu colocar essa aqui é milagre mas ficou bonita bom vamos lá então vale grãos né deixa eu ver de volta vale grãos de 3.205 galera beleza partiu partiu vale grãos partiu fazer a primeira mais uma mais uma caixinha de vodka ali na paleta e segurizar bom vamos lá então fazer a primeira venda e simbora gurizada simbora já deixa aquele like diziam aí já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e olha que legal aí sim tinha ali ó tudo amarradinha tudo bonitona nossa carga aqui agora só ver o dinheirão subindo né e é isso galera se o barulho da escana tiver um pouco baixo o som né do jogo tiver um pouco baixo eu aumento na edição tá galera e aqui pra mim aqui tá baixo mas eu sempre dou aquela olhada na edição né pra poder deixar igual né e não temos muita pressa gurizada porque e para ir vender porque a gente não tem outro serviço não tem sim temos que começar a arrumar os outros campos lá galera para o plantio de batata né e aí e aí e aí e aí e aí e da hora hein ó muito top nessa carguinha aqui em pô será que não acende o sororzinho debaixo ó e aí vamos deixar acesas gurizada só para eu e aí 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 tem que ir a luz inteira ligada né galera para ela ligar as luzes atrás e aí e aí e aí e a vamos com a luz ligada galera vamos com a ligada só para ficar bonitona aqui nossa entregou na de vodca mas é férias gurizada graças a vocês inscritos que insistiram muito em essas fábricas hein e deixa eu ver ó quase que eu bati na placa hein ó essa placa me chama viu vou dizer pra vocês essa placa o ryan cuidadoso que milagressem me digam e aí e devagarito aqui né gurizada não temos pressa para ir vender isso aqui por caso que temos outros serviços a serem feitos mas não temos tanta pressa assim para fazer eles a galera quantos paletes veio peraí deixa eu parar aqui para contar deixa eu ver não deixa eu descer aqui né um dois três não pera três quatro cinco seis sete oito então dezesseis dezessete dezenove vinte vinte paletes isso contem aí e me confirmem galera vou até parar aqui ó aí galera ó contem aí os paletes tá beleza pausei o vídeo e dá aquela contadinha nos paletes aí e confirma nos comentários aí se realmente é vinte paletes tá por causa que vocês sabem né e eu para me atrapalhar nessas contas de matemática meu pai amado é para acabar com cheque da leitaria gurizada bom beleza vamos subir por aqui né vale grãos é aqui galera tá e para quem não sabe e aí e aí e aí e aí A Scania ficou bonita demais, né, galera? Você é louco, Deus do céu. Não tem como essa Scania não ser bonita, né? Que coisa linda, né, gurizada? Bom, beleza. Estamos chegando aqui. Não sei como é que vai funcionar essa venda, tá? Eu vou dar aquela distanciada na câmera pra vocês. Pra vocês inscritos não escutarem o barulho desse estilo que é muito alto, tá? E se ela ir vendendo sozinha, deixa que venda, né? Já começou a venda, gurizada, ó. Olha aí, ó. Os paletes vão se sumindo. Né? E o dinheiro subindo, galera. Já deu cento e poucos mil euros, hein? Galera, eu vou arrumar na edição, tá? O vídeo aí. Eu vou abaixar um pouco o volume na edição, beleza? Tem que apinchar, galera, aqui no chão. Senão não vai vender não, tá? Aqui, beleza. Nossa. Carreguei com tanto cuidado. Você tá maluco, gurizada. Deu cento e quarenta mil, porque a gente tava com o saldo negativo de oito mil. Caramba, deu. Duzentos e quarenta e oito mil, galera. Isso que a gente deixou o preço bom abaixar, né? Tava quase três e meio. Nossa. Deu muita grana, galera. Bom. Beleza. Temos dinheiro pra construir outra fábrica se a gente quisesse. Mas. A gente vai... Agora vamos plantar um pouco de batata. Né? Um pouco de beterraba. Batata ou beterraba, não sei. Até amanhã. Me decido. O que que vou plantar aí. Beleza. E é isso, galera. Deu muita grana, hein? Tá logo de bom. A cada três dias a gente lucrando duzentos mil, gurizada. Sim, por causa que a gente levou três dias pra produzir esses três paletes, tá, galera? Pra quem não sabe. Tá. Então foram três dias aí. Bom, já vou arrumar minha escane aqui, galera. Já vou colocar a outra parte, as madeiras de volta na granel aqui. Por causa que eu vou ter que levar a cevada pra lá, galera. Tá acabando a cevada lá da cooperativa. Da fábrica, na verdade. Arrumar aqui, beleza. Já vamos subir lá pra fazenda. Já vamos carregar um pouco de cevada. E já levar lá pra fábrica, né? E aí, galera? O que vocês acharam? Deu bastante dinheiro essa venda aí de vodka, gurizada. De bebida ou não? Ou deu pouca grana, hein? Já achei que deu bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Dá pra gente já começar a pagar o banco, hein? Já dá pra gente começar a pagar o banco. Já dá pra começar a guardar dinheiro pra comprar os campos. Os campos aonde a gente tem árvore aí que vamos derrubar. Pra poder fabricar outras... Outras coisas, né? Precisamos produzir palete. Precisamos produzir papelão, gurizada. Por quê? Pra produzir cerveja. Que vocês estão me pedindo muito pra produzir cerveja. A gente precisa ter madeira, né? Então a gente vai cortar essas madeiras aí. Mas precisamos primeiramente comprar o campo, né? Pra depois cortar, né? Então vai ser bem complicado, gurizada. A gente sempre vai ter que ter uma área de reflorestamento. A gente vai ter que plantar árvore pra vocês terem uma ideia. Tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente vai ter que plantar árvore, gurizada. Pois é. Tem um pouquinho de sorgo aqui, galera, que sobrou ontem na bazuca. Eu vou descarregar a bazuca e já descarrego esse sorgo de dentro aqui de volta. Do silo aqui. Ah, o silo não aceita sorgo, né? Nossa, que vacilo, meu. Papai do céu. Nossa, gurizada. Rachei, hein? Rachei bonito agora, né? Bom. Eu não vou descer lá embaixo e vender só um pouquinho de sorgo, né? Pelo amor de Deus. Mas nem a pau que eu vou fazer isso. Vou redefinir o nosso carretão. Ah, beleza. Aí fica dentro da árvore aqui, né? Beleza, meu farmingzão. Buga minha carreta aqui mesmo. É bem isso aí que era pra tu fazer, farmingzão. E lá, e lá. Boa, agora desbuga, mas daí capota, né? Nem diz aquele o mundo não dá a volta. O mundo capota. Que trocadilho mais porcaria esse meu, né? Mas tudo bem. Ó, a fazenda ficou mais bonita aqui atrás, parece, do que lá na frente, né? Na frente da fazenda. Bom, vamos levar mais uns... 20 mil litros, galera, de cevada pra lá. 20, 20 e poucos mil litros eu vou levar. Beleza, fechou. 28 mil litros, tá bom. Galera, a gente vai ter que sempre plantar trigo, plantar cevada, trigo, cevada, trigo, cevada, milho. Milho também aceito em lá, tá? Milho a gente tem, a gente tem milho pra colher, né? Verdade, eu posso fazer uma colheita de milho safrinha no meio do plantio, né? Possibilidade. Ah, uma possibilidade. Vocês inscritos vão ver tanto eu trabalhando com essa Scania nos próximos episódios? Agora, vocês vão enjoar da Scania, galera. Pois é. Eu tô até pensando em aumentar a velocidade dela. Colocar ela pra correr, um 120. Não, tô falando sério, tô falando sério eu mesmo, Grisada. Porque daí a gente chega mais ligeiro ainda nos lugares, né? É uma possibilidade. Trocar a velocidade dela. Vou pensar nisso. Com carinho ainda, né? Será que eu consigo chegar ali atrás desse carrinho preto aqui até passar aquele... Cheguemos. Será que eu podo esse aqui antes de passar daquele? Podemos. Mas é brabo. Rihanna, volante, perigo em todo instante. Tem Guilherme do lado, perigo dobrado, né? Assim diz o inscrito, né? Vocês são feras seis. Não perdoa uma, né, Grisada? Na moral. O bom é que o quebra-mola nem sente, né? A Scania nem sente o quebra-mola, né? É como se nem estivesse passando em cima do quebra-mola. Estão pensando em ter o trator agora lá em cima da moega, né? Acho que dá pra descarregar do lado. Acho que eu consigo descarregar na direita aqui, galera, pelo menos, ó. Aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aumentando, galera, ó. Pra vocês aqui, ó. Lá em cima, ó. Esse 28 mil, galera, é batata, tá? Beleza. Batata, tem bastante e... Coisa também, né? Cevada. Beleza. Esse trator vai ficar aí mesmo, galera? Não tem... Porque o bom é que eu vim com o eixo da carreta erguida, né? Agora deixei erguida. Agora a gente terminou embora mesmo. E é isso, galera. Beleza? Acho que... Deu pra vocês, inscritos, curtirem o vídeo de hoje. Vídeo um pouco diferente. A gente quase não faz vídeo só vendendo, né? E também transportando as culturas. Mas acho que foi bem interessante. Curti bastante gravar esse vídeo pra vocês. Curti bastante a grana que a gente lucrou aí com as fábricas. E é isso. Continuem apoiando, galera, a série aí. Continuem apoiando as fábricas aí que a gente tá trazendo. E tenho certeza que a gente vai tentar continuar trazendo aí esses vídeos pra vocês aí. Já que vocês, inscritos, apoiam. Beleza? Então, não se esqueça do teu like, por favor, galera. Não se esqueça. Beleza? Então era isso. Um forte abraço a todos vocês, inscritos. Fiquem todos com Deus. É nóis. Valeu. Falou, galera.